Se o teu banheiro é pequeno, você tem quase nada de espaço e muito produto pra você organizar no dia a dia, coisas que você usa, que tá uma bagunça, eu tenho a solução. Bora assistir esse vídeo. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, clique no joinha e clique na sineta pra você não perder a notificação e ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Então, pega essa dica e já se inscreve. A gente organizou esse banheiro de uma cliente e o banheiro é pequeno e ela tem muito produto. Então, a solução foi a gente organizar e categorizar por itens que ela mais usa. Claro que, gente, muitas coisas ali ela não usa todos os dias e tem coisas que ela usa só quando as visitas vêm, enfim. Mas, tava tudo misturado e ela não sabia o que ela tinha. É que nem a história da comida. Lembra que a gente fez um vídeo sobre a dispensa? Então, é a mesma coisa. Às vezes acaba perdendo produto, tem produto vencido que ela tem que jogar fora e produto de beleza é caro. Vocês sabem, né? Então, assim, eu tenho dó de jogar fora. Qualquer coisa, principalmente produto caro de beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa foi tirar tudo de dentro. A gente mediu os armários, porque ela tem essa prateleira e a gente também mediu a gaveta, porque ela tem esse gavetão que no meio fica o sifão. Mas ele, assim, tem super espaço pra organizar coisas. Então, no gavetão, a gente organizou itens de estoque. Estoque de pasta de dente, estoque de sabonete, estoque de escova de dente, cotonete, algodão. Coisas que a gente usa todo dia, mas a gente precisa comprar uma quantidade maior. Você não vai no mercado, compra um sabonete, daí você usa o sabonete inteiro, daí você compra outro sabonete. Geralmente, a gente pega um packzinho, ou dois, três, quatro, dez sabonetes. Dependendo de quantas pessoas tem na sua casa e quantos banheiros tem, né? Em cada banheiro, a gente coloca um pouquinho de sabonete ali, um estoquinho, ok? Então, aquele armário, aquela gaveta ficou só pra estoque e produtos de beleza que ela não usa tanto. Quando ela vai fazer alguma hidratação no cabelo, quando ela vai fazer alguma humectação, unhas, né? Fazer a unha, você não faz a unha todo dia? Pelo menos uma vez na semana. Então, isso não precisa estar ali na prioridade. Pode estar nessa gaveta. Então, a gente categorizou desse jeito, tá? Essa é a dica top. Se você tem armários que tem prateleiras assim, uma em cima da outra, não tem o gavetão, você faz a mesma coisa. Na parte de baixo, você coloca itens que você não usa todo dia. No do meio e na de cima, itens que você usa com mais frequência. Entenderam? Aí, nesse armário, que é a prateleira, ela não tem várias prateleiras, tá vendo? Então, o que a gente fez? Os produtos são altos, porque são produtos de pele, produtos de cabelo, e geralmente eles são mais altos. Então, não compensava a gente colocar um aramado pra criar mais uma prateleira, porque não ia caber. O que a gente fez? Categorizou em cestos. Então, a gente mediu ali, compramos cestinhos da Unijet, que são maravilhosos. Vou deixar o link aqui, com cupom de 20% pra você comprar no site. E aí, gente, a gente categorizou coisas de cabelo com coisas de cabelo. Os xampus hidratantes, condicionadores, que são pra visitas, a gente colocou nessa mesma cesta, só que na parte do fundo. Por quê? Porque ela usa, coloca no box quando vem alguma visita. Então, assim, a gente colocou pro fundo, não é uma coisa que ela usa todo dia. E pra frente, a gente colocou os itens de cabelo que ela usa sempre, que ela usa quase todos os dias. Na outra cesta, a gente colocou itens de rosto, de corpo, cremes, hidratantes, enfim, serums, né? Tudo numa outra cestinha. E desse jeito, a gente vai categorizando cestinha por cestinha. Não esqueçam de etiquetar, não esqueçam de categorizar, porque isso, as pessoas falam assim, nada a ver, que eles põem tudo junto. Não, uma coisa que você precisa, principalmente quando você tem armários profundos, colocar os mais altos que você enxerga no fundo e vai colocando por ordem de tamanho. Não adianta você colocar só por cor ou por tipo. Pode ser por tipo, pode categorizar, que nem aqui, mas por tamanho. Porque os do fundo, que são maiores, a gente enxerga. Se eu colocar os altos na frente dos pequenos, eu não vou enxergar o pequeno, entendeu? Então, a gente faz essa categorização. Aí a gente colocou também um cestinho pras escovas de dente, pasta de dente, um outro cestinho ali pra coisinhas pequenininhas, né? Pinças, não sei o que. Tudo que conversa e tudo que faz parte do dia a dia, que ela usa sempre. E desse jeito, ficou organizado. A gente tirou algumas coisas. Ela quis deixar os perfumes dela, porque ela faz coleção dentro do banheiro e ela usa no banheiro, ok. Mas eu tenho um alerta aqui. Perfumes e maquiagem, a gente não pode deixar no banheiro. Por quê? Ele oxida. Então, você vai acabar estragando o seu perfume, estragando suas maquiagens de deixar no banheiro. Porque o banheiro, ele oscila a temperatura. Uma hora tá super quente, uma hora tá super frio. Uma hora tá super quente, uma hora tá super frio. Uma hora tá super seco, uma hora tá super úmido. E isso vai o quê? Ah, mas o perfume é fechado. Ele vai entrando ali. A umidade vai entrando, o ar vai entrando ali. Enfim, tudo aquilo. E o banheiro, principalmente banheiros pequenos que não tem janela, ele fica ali, aquela umidade, se você não deixa a porta aberta. Então, aquilo vai criando fungo. E aquilo vai criando bactéria. E você não vê. E aquilo vai entrando. E você tá passando na tua pele, ok? Então, fica esse alerta. O que vocês acharam? Conta aqui o que vocês acharam dessa organização. Um banheiro pequeno, com pouco armário, mas que ficou super funcional. Se você tá precisando organizar seu banheiro, comenta aqui, que eu quero saber, tá bom? Não esquece que os links das cestinhas estão aqui pra você acessar. E também, não esquece de se inscrever no nosso canal. Se inscreva e assista os outros vídeos que a gente mostrou da nossa vida de personal organizer. Sim, porque a gente agora em Curitiba, tá fazendo vários projetos e várias casas. Então, a gente tá aqui, ó, botando a mão na massa e gravando pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de ver essas dicas. Se inscreva, compartilhe, fique com Deus. Um beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus